Fizemos a instalação de mais uma câmera de segurança Produto esse muito importante para proteger a sua casa, seu comércio ou tudo que você quiser monitorar Muitos não colocam câmera de segurança na sua casa, no seu comércio ou na sua chacra ou o que seja Sabendo que esse produto vai ser o guardião daquele determinado local Digamos que você tenha um problema naquele determinado local E você quer saber quem foi que furtou determinado produto Pronto, aqui temos um cliente que já foi pioneiro nessa parte Ele fez uma área de lazer e colocou logo uma câmera para proteger o ambiente dele Para ver futuras ações que vem acontecendo no ambiente dele Ele vai estar sabendo quem foi que tirou um objeto do local Quem mexeu na piscina dele, quem mexeu na área gourmet dele Ele vai estar sabendo de tudo em tempo real Ele poderá puxar através da comodidade do seu celular Esse cliente também, ele teve a atitude de colocar mais câmeras Não só essa aqui, mas ele colocou outra ali na frente Tem uma câmera ali nessa parte, tem outra câmera aqui Não sei se vocês vão conseguir visualizar, tem outra câmera para ver esse ambiente Então, toda aquela pessoa que chegar ali por trás, tentar pular cerca, fazer qualquer tipo de ação Já vai estar sendo filmado Então, o cliente procurou proteger logo o ambiente dele contra futuras invasões Porque assim, aqui é uma chácara para ele ter um ambiente de lazer Ele descansar, ter aquela comodidade de receber os amigos Mas ele quer também que seja monitorado Aqui também tem mais uma câmera nessa parte Para vigiar essa região onde eu estou Também tem outra câmera para visualizar essa parte aqui Vocês podem ver que tem mais uma câmera nessa parte aqui Para ver quem é que chega E como eu tinha falado para você Mais uma câmera nessa parte Para visualizar quem mexer nos frizzes dele Vai estar sendo monitorado nessa parte Então, esse cliente, ele se preocupou em colocar equipamentos de segurança Para proteger o ambiente dele Entendeu? Porque ele tira um momento de lazer Muitas vezes ele não está aqui Ele está trabalhando Ele está nas coisas diárias dele Ele precisa saber como está o ambiente dele Aqui, eu não sei se eu vou conseguir visualizar Aqui, eu tenho mais uma câmera aqui E tem mais duas do lado de fora Para proteger também essa região Quem chega, quem mexe no portão Então, esse cliente vai saber de tudo Olha a outra câmera aqui e a outra aqui Então, ele vai saber de todos os acontecimentos aqui na propriedade dele Então, ao contrário do que muitos pensam Eu não vou estar colocando câmera no meu ambiente Não vou estar colocando câmera no meu estabelecimento Para que isso? É caro? Muitos dizem que câmera de segurança é caro Câmera de segurança é um investimento assim por momento Não é uma verdadeira necessidade Mas muitos se enganam Isso vai repelir futuras ações Quem tenta entrar na determinada propriedade Muitas vezes deixa de entrar Porque tem câmera de segurança instalada ali Então, ele vai saber Quem mexeu Ou quem está tentando entrar por aqui Vai evitar de estar entrando naquele determinado ambiente Então, muito eu chamo a atenção Da necessidade de trabalhar com sistemas de segurança Câmera, alarme Proteja seu ambiente Não compre produtos mais barato Compre sempre produto de qualidade Porque quanto mais você compra produtos mais barato Muito difícil você ter qualidade nesses equipamentos Sabemos que hoje em dia Temos câmeras aí no mercado De segurança Que não oferecem uma boa qualidade de vídeo Muitas vezes você precisa puxar uma gravação E você não tem qualidade no equipamento Você tem que comprar sempre câmeras de boa qualidade Para você não ter dor de cabeça Muitas vezes, ah, pronto Eu fiz um investimento No meu comércio No minha casa Mas na hora que eu vou puxar a gravação Eu não reconheço a pessoa direito Como tem que ser Muitas vezes foi para aquele investimento Que você fez Você comprou aquela câmera barata Aquela câmera chinesa Aquela câmera que não tem qualidade Então você não tem a devida proteção Como deveria ser Fizemos a instalação também Dessa câmera aqui É uma câmera giratória Ela vai ver esse ambiente Ver aquela parte ali gourmet Ver onde eu estou Essa câmera é uma câmera Que tem microfone Alto-falante E é uma câmera Que é completa de tudo Abaixo de simplesmente Eu ligar ela na tomada Fazer o sincronismo com o aplicativo E já vai ter a câmera Perfeitamente funcionando Então esse cliente Quis comprar também Mais essa câmera aqui É uma câmera Wi-Fi Que tem microfone giratória E também para ver os cachorros deles Que estão aqui na região A piscina dele Embora que ali naquela parte Também tem uma câmera lá Mas o cliente Ele quis Deixar totalmente Protegido o ambiente dele Sem nenhuma falha Para que não tenha algum problema E perda aquela Atitude Lembrando que essa câmera Ela tem um cartão de memória Que ela vai armazenar Dentro da própria câmera Apesar dessas câmeras Terem um sistema de gravação Que vai tudo com um sistema de gravação Vamos supor Esse cliente Ele foi bem pioneiro nessa parte Em que Ele tem um gravador Se um dia alguém Furtar o gravador dele As câmeras Aqui Ela tem memória própria Memória própria Que vai Estar gravando Então se o cara Furtar o gravador Vai ter outra câmera Gravando por conta própria dela Então O cara vai ser identificado De todo jeito E essa câmera também Grava na nuvem Ah Vou roubar essa câmera também Essa câmera também Tem gravação na nuvem Então o cara Que pensava Que ia se dar bem Se deu Foi muito mais mal ainda Então Fica a dica A importância de você ter Produtos de segurança Vamos lá Vamos lá